Eu tenho aqui em minhas mãos o LP Uma Rosa com Amor Trilha da novela da Rede Globo Televisão em 1972 Eis a capa e o copinho que fica brilhante Bom, Leonardo Magalhães, José Augusto Branco, tudo novinho Atriz principal e cantora Marília Pera, Paulo Goulas Aqui é o Felipe Caroni, né, na capa Teve até o Grande Otelo também como participante dessa novela Ari Fontoura, Nota Mata X-Men Bom, são vários cantores também Nós estamos ouvindo aqui, Antônio Carlos e Giocafi Minhas Razões, um samba ótimo Tem também o próprio Felipe Caroni, Paulinho Soares e Jaume Dias, bendito Bom, que labirinto da São Lídio Agora a música principal aqui é essa aqui Cris e Cristina, a vela Lúcia que gostava desse disco Cris e Cristina é o seguinte Cris e Cristina, ó, Daniel Filho, super legal Cris e Cristina trabalhavam também como cantoras da trilha sonora do Chico City Chico Anísio É, fizeram um sucesso só nessa época Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto de você, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero